Cuidar da visão para muitos nem é tão importante, passa despercebido. A imagem que se torna embaçada, os cantos mais escuros ou até mesmo carnes que crescem em volta do globo ocular. Tudo isso pode dificultar uma visão nítida. Suellen nasceu com toxoplasmose e tinha a data prevista para ficar cega, com 18 anos, a escuridão. Foi uma coisa rápida, que eu ainda achava que eu ia poder ver com 18. Mas aí eu perdi com 18 anos, então tive que me readaptar, me acostumar de novo. Quer dizer, me alfabetizar no braile, comandar com a ajuda de alguém, com o cílio da bengala. Tive que fazer uma readaptação de novo. Apesar disso, o médico oftalmologista explica que a maioria das doenças oculares tem cura. E que algumas são mais preocupantes, como o glaucoma. A maioria, grande maioria, graças a Deus, tem cura ou tem controle. O glaucoma, por exemplo, não tem cura, mas tem controle. Então você leva ele controladinho, que ele nunca vai deixar a pessoa ficar cega. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 39 milhões de pessoas no mundo não enxergam. E 246 milhões têm deficiência visual moderada ou grave, o que representa 10 a 15% da população. A visita ao oftalmologista pode evitar danos maiores. De acordo com o oftalmologista, é na fase escolar que a maioria dos problemas são identificados. Se a pessoa, antes de entrar na escola, seria interessante que todas as crianças passassem por um exame de oftalmologia. O acompanhamento nas escolas hoje em dia é obrigatório, tanto para deficientes visuais como para cegos. Uma tarefa recompensatória para a Sereslei, que há um ano e meio acompanha três cegos nesta escola estadual de Porto Velho. Foi um desafio bem grande, apaixonante, né? Porque eu trabalhava com elas em sala de aula e o aprendizado a gente está sempre aprendendo. É um desafio que eu resolvi encarar porque, sinceramente, é um aprendizado dia a dia. O melhor ainda é trabalhar com a prevenção garante o médico e dar atenção redobrada para os olhos nunca é demais. O importante é, assim, consultar com o médico oftalmologista porque ele está capacitado de ficar antenado se você tem glaucoma ou não. Então, muitas vezes, vem uma pessoa aqui e eu falo assim, olha, existe alguma suspeita de glaucoma. Então, nós vamos pesquisar e, com isso, a gente comprova e, com isso, a gente previne que essa pessoa fique cega. Obrigado.